Portugal você voltou e o futebol na tua vida, não jogando, mas trabalhando, né? Como é que você foi trabalhar de apresentador do Esporte TV? Eu sempre quis fazer televisão e eu me lembro que eu cheguei a namorar uma pessoa, uma atriz, eu não lembro se nessa época ela era separada, porque eu não vou dizer o nome da atriz. Não prescreveu o crime, não? Ah, depois de cinco anos, prescreve, né? Vai que ela está com o mesmo carro até hoje? Olha só, ela já não está entre nós, tá? Ah, então pode falar. Mas era um doce de pessoa, uma pessoa gente boa, eu acho que ela estava recém separada. Eu estou falando isso, mas eu vou preservar a imagem. Ela era um amor de pessoa, sabe aquela pessoa que quer ajudar? Sabia do meu sonho, entendeu? Que era trabalhar em televisão. E ela tinha TV por assinatura na época que estava engatinhando. Isso a gente está falando de 1993, 1994, 1995. Então ela gravou uma... Olha só, gravou uma fita, olha aí, gravou uma fita VHS e me deu. VHS. Cada emissora que era da Globosat, o Sport TV, falou, ó, faz uma coisa parecida assim, tal, gravar. Aí eu não me lembro nem onde eu gravei esse teste. Aí eu levei, né? De baixo do braço levei lá no Sport TV. Mas na época teve uma ciumeira de um outro locutor lá e tal, que fez com que a fita desaparecesse, outro apresentador de lá. Passou. Mas um ou dois anos depois, através do Márcio Seixas, que é um porra puta dublador, porque ele faz o Batman, o Márcio Seixas faz o Batman, né? Vai ter que saber de todo mundo, cara. Pô, porque eu adorava o que ele fez. Pois é. Eu conheci ainda na Rádio Cidade lá. Esse aqui hoje ele está mais contido, né? Do que para a Vivi. Para a Vivi ele não se controlou. Ah, é? Não se controlou. Ele não quis comprar nada retroativo. Time, não? Se tivesse, ele tinha comprado. Pois é. Então, assim, por intermédio do Márcio Seixas, eu cheguei lá na... Ele me ligou. Márcio Seixas me ligou. Oi, Carlos Alberto. Tudo bem? Ele era na época da JB, o Márcio Seixas. Hoje ele tem um podcast também. Leva muito dublador. Lá ainda não fui. Mas ele é um doce de pessoa. Tem muita gente que tem reservas por conta de processos que ele fez contra uma multinacional. Mas, pô, qual o problema, né? Imagina, problema nenhum. Zero problema. O cara chegou para mim para o caso. Alberto, ele na época fazia alguma coisa lá. Eu não sei se era locução que ele fazia de cabine para algum canal. Porque na época cada canal tinha um locutor de cabine. Não era a voz padrão que era do Silvio Vasconcelos anos depois, que era para todos os canais da GloboSat. Acho que cada canal tinha o seu locutor de cabine, a sua voz característica. Acho que ele era de algum canal que eu não lembro. Pô, estão precisando de apresentador no Sport TV. Aí eu fui lá, para o intermédio dele. Fiz o teste, na época, com o Manduca. Era o Manduca, filho do Armando Nogueira, e o Olívio Petit, chefe de redação. E o Luiz Carlos Júnior, que tinha trabalhado comigo na Rádio Cidade alguns anos antes, que era locutor de Brasília e que mandava fita cassete para mim, dele, no ar da Transamérica, perguntando, e aí, casalmente, dá uns dicas aí, como é que eu estou no ar? Era eu e o Rui Jobim que ouvíamos as fitas dele, do Luiz Carlos Júnior. Você vê, agora vamos voltar de novo, né? Vamos voltar àquela velha história, né? Vamos voltar aqui, né? Hoje a minha mulher diz que a voz que eu mais faço em casa não é do Homer, é do vovô. É do vovô que eu faço. É do vovô Abraham J. Simpson. Então, acabou que rolou esse teste, né? A história do Luiz Carlos. Pô, o Luiz Carlos é meu amigo até hoje. Ele mandava fitas da Transamérica desde Brasília, que ele era locutor de rádio também lá em Brasília, da Transamérica. Então, a gente ouvia aqui no Rio, eu, o Rui Jobim, e a gente dava dicas para ele e para o Cristóvão, que era outro locutor de lá, de Brasília. Então, acabei entrando no Sport TV e, menos de um ano depois disso, eu estava apresentando o Sport TV News, que era diário, edição da tarde, de uma às duas da tarde. Fazia um programa aos domingos, que era o Sport TV News Gol, que era os gols da rodada. Era os gols do Fantástico, só que era no Sport TV. Só que era no Sport TV, boa. Era os gols da rodada. Apresentava um outro programa chamado Replay, com as melhores reportagens da semana, melhores momentos da semana. E fazia um programa também à noite, que era grid motor, que era tudo sobre corrida, Fórmula 1, Stock Car. Caraca, maluco. Eu fiquei de 96 até 2003 no Sport TV. Quando a GloboSat desmembrou o Sport TV para o esporte da TV Globo, foi quando eu saí, que aí entrou o Kleber Machado para fazer o horário Arena Sport TV, que era no horário que eu apresentava o jornal. E aí, nessa época, eu me lembro que o diretor de lá do esporte da Globo, era Emmanuel, ele falou, pô, você tem a cara de fazer TV Globo, de fazer Globo Esporte, pô, você é engraçado, pô, você tem, pô, improviso. Fica um tempo aqui estagiando na Globo para ver se, de repente, pô, dá para a gente fazer isso. Aí eu fiquei, durante alguns meses, indo todo dia no Bom Dia Brasil, junto com o Maurício Torres, pô, que era meu amigasso, que Deus o tenha. E eu ficava todo, acordava todo dia, 13 e pouco da manhã, para estar no Bom Dia Brasil, 5 horas da manhã. Eu ia lá, ficava com ele e tal. Na época, quem apresentava era o Renato Machado e a Leilani Neubert, que apresentava o Bom Dia Brasil. O cara que é o Leilani Neubert. E o Maurício Torres fazia o esporte do Bom Dia Brasil. E aí eu cheguei a fazer até um piloto, junto com o Raul Plasma, nessa época, para uma ideia que o Emmanuel teve, de fazer um programa retrô no Sport TV, tipo Memória do Esporte. Que hoje tem, acho que é o baú do esporte. Tem baú do esporte. Que volta e meia, alguém tira foto lá da tela, eu ia aparecendo novinho. Aqui, Carlos Alberto, estou te vendo aqui no Sport TV. E aí manda para mim, né? E aí aconteceu que começou aquilo a demorar muito. Eu precisava de grana, precisava de uma resposta. Aí foi quando pintou o Rio de Prêmios, em 2007. E ao mesmo tempo que pintou o Rio de Prêmios, no mesmo ano, pintou Simpsons também. E aí, assim, naquela época, o Zico prestava algum serviço no Sport TV. Eu não sei se era um programa semanal, ou se era algumas coisas que ele fazia lá, que eu encontrei o Zico lá. Aí eu contei uma história para ele, que dizia ele que lembrou. Mas eu duvido que ele tenha lembrado. Não é possível. Pô, teve uma situação que, pô, estava lá no BIB, lá no Batalhão de Fantaria Vindada, 24 BIB, torci o joelho. Nossa, coitado. É, torci o joelho. Aí, pô, não foi nada grave, não teve lesão de ligamento. Anos depois, eu operei o menisco, provavelmente por conta disso. Aí, pô, vai fazer tratamento na gávena. Aí, é, ondas curtas, gelo, né? Era aquelas coisas daquela época, né? Ondas curtas e qual era o outro que esquentava? Martelo, prego, essas partes brincando. Mais ou menos. Era por aí. Era por aí. E aí, teve um dia que eu estava chegando lá, no lugar onde tinham os aparelhos, né? Aí, o Zico estava chegando também. Aí, quando eu estava quase indo lá, aí o massagista, que eu não lembro se era o... Deni, Robertinho. Eu não lembro se era o Deni, rapaz. Essa época, provavelmente era o Deni. Provavelmente era o Deni. Deni, Robertinho e o Código. Aí ele falou, você se importa de esperar um pouquinho o Zico fazer? Imagina, olha o garoto ouvindo. Você se importa do Zico fazer na sua frente? Eu quase tremendo, falei, imagina, de jeito nenhum. Sabe o que eu ouvi de volta do Zico? De forma alguma. Ele vai fazer porque ele chegou primeiro. Ele vai fazer assim, não, pode deixar, pode, faz, aí eu vou depois. E eu não sabia o que eu fazia. Se eu tremia, se eu agradecia, se eu... Não, vai você. Mas imagina. Aí eu falei, pô, sério? Eu falei, claro, vai lá. Deixa o garoto fazer aí 20 minutinhos, era onda escuta e tal. Aquela coisa de 20, 25 minutos, né, Bernardo? É isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Aí eu contei isso para o Zico. Aí ele... Isso, pô, imagina, mais de 20 anos depois, né? Lá no esporte aí, ele falou, pô, eu lembro. Eu falei, não, Zico, duvidou? Você não pode lembrar disso. Um garoto na Gávea, que era da experiência lá do Flamengo, você vai lembrar? Pô, não, eu lembro. E depois a gente trabalhou junto também no esporte interativo. Sim, sim, sim. Ele tinha um programa junto com o Rivelino, que entrava toda... Era toda terça-feira, o Zico, o Rivelino, e eu fazia o caderno de esporte, que fechava a programação meia-noite e que tinha pós-jogo, tinha coletiva, tinha área comum dos jogadores saindo e tal, junto com a Manuela Caiado. Caramba, que ano era isso? Pô, isso foi dos... Peraí, filho. Deixa eu voltar o HD aqui. Foi do... 15? 16, 17, 18, mais ou menos. Cara, não, e essa tua vez... Pô, o GV, nessa época, era comentarista do esporte interativo. Ele me levou lá para participar de um ou dois programas. Ah, é? Tu chegou lá em Botafogo? Sim, a minha vida de comentarista começou por causa do Getúlio Vargas. Ah, então foi nessa época. Foi aí, pô. Ele que me levou para o primeiro curso, para fazer o primeiro curso de comentarista. Pô, maneiríssimo. Ele que... Pô, eu nem sabia que tinha curso para comentarista. É, pô, tinha. Foi maneiro demais. O senhor deve ter trabalhado com ele. Lembra do Sardinha? Do Carlos Eduardo Sá? Que trabalhava no esporte... Não, nessa época que tu trabalhou no Esporte TV, acho que ele não trabalhava lá. Acho que ele era da Globo. Eu trabalhei no Esporte TV até 2003. Acho que ele era da Globo. Depois eu fiquei prestando serviço até 2008. É, esse... O Cadu, ele fazia uns cursos muito legais. Pô, legal. Ele, como experiência do jornalismo, e um outro amigo dele, que é até o professor Cláudio, que esteve aqui, que é amigo do Naldo, jogador. Pensei que era o Naldo Benio. Não, o Naldo. Não, o Naldo jogador. Mas se o Naldo quiser também contar as histórias dele, fica à vontade. Contar as histórias. É o forte da casa. Então, que o professor Cláudio tinha a experiência de treinador e o Cadu era o cara do jornalismo. Para você fazer comentário esportivo, você aprendia do futebol. E muito legal. E o GV que me levou a primeira vez. E esse primeiro curso, você sabe o Roger, a Lili Nastari, que trabalhou no Esporte Interativo. Sim, no Esporte Interativo ali. Bruna Deltri. Que depois trabalhou na Record. Foi a Bruna, que trabalhou na Record depois. Esse primeiro curso tinha um monte de gente que está trabalhando a Vera aí, de verdade. Eu não sabia que tinha... Tinha, tinha. Eu fiz os dois ou três cursos desse aí. E você, pô, não é porque eu estou aqui não, mas eu sempre gostei muito de assistir os donos da bola com você comentando. E assim, a interação de vocês é muito legal. Porque eu não gosto de nada convencional. Sempre fui assim na minha vida. Eu não gosto de fazer nada que todo mundo faz igual. Eu sempre quis fazer diferente. E vocês fazem um negócio diferente, pô. Você quica a bola, você sai batendo bola no ar, entendeu? Sai correndo do estúdio. Pô, tem coisa melhor do que isso. Você fazer o que você está afim de fazer ali. É claro que depois você volta e meia, pode tomar um esporro da direção e tal. Mas aí já foi. Aí isso já fez. Aí a galera também deve olhar os números. Aí dá para... É... Isso aí. É, porque... Pô, na época, assim, o GV era um desperdício ele estar só como comentarista naquela época no Esporte Interativo. Não é porque a gente está falando isso hoje, que ele é um apresentador e eu acho que ele trabalha muito bem. É porque ali era um desperdício. Mas as coisas ali eram meio difíceis. Mas, bom. Enfim, já passou. É, já passou. E saiu muita gente boa. Tem água aqui, filho. Tem água aí, pô. É, histórico. Depois você tem que deixar aqui ou leva o copo para casa? Pode levar o copo para casa. Brincadeira. Mas pode levar porque ele é seu mesmo. Maneiro. Pô, mas muita gente boa saiu do Esporte Interativo. Sim, assim, todo canal que você vê que as coisas são feitas de uma forma, não vou dizer que é, não é o termo pequeno. É um canal que não tinha a mesma projeção que o Esporte TV tinha, que a ESPN tinha, que a Fox, na época ainda existia a Fox Esporte, tinha. Mas era um lugar que tinha muito evento. Os caras falam que dava muita liberdade para vocês fazerem um trabalho da forma de vocês. Por exemplo, eu apresentava o jornal Meia Noite junto com a Manu Caiado, não tinha TP, não tinha teleprompter. As cabeças eram ao vivo da cabeça do apresentador ali. É claro, a gente chegava antes na hora que, sabe, você chega lá às sete horas da noite, o jornal era Meia Noite, chegava às sete, oito horas, você preparava aquela cabeça do Explica para a galera o que seria a cabeça. É, a cabeça é aquilo que você fala antes de entrar a matéria no ar. Só que isso, quando você está numa emissora que você tem que seguir um script, a cabeça está no teleprompter. Toda escrita, você olha para a câmera, o teleprompter está ali na frente, é um espelho, e você lê o que está escrito. A gente não, a gente improvisava lá a cabeça. A gente olhava no papel que a gente escrevia e treinava antes. Pô, o treino do Flamengo foi ontem, tal lugar, é tal, quem jogou, quem não jogou o domingo, treinou, quem se machucou e tal, parará. E era tudo isso de cabeça com o resumão que a gente fazia. E isso faz de vocês cada vez melhores, porque vocês vão treinando um jeito de vocês fazer. É o improviso, né? O improviso. Eu sempre acho que o improviso é o melhor de tudo. E o rádio dá muito improviso. Pô, você chegou a fazer rádio? Não, só participei da Band News algumas vezes. Junto com o GV, o GV curtiu pra caramba. Aliás, é um desperdício ele ter saído da Band News. É, a galera na rua me para pra falar sobre isso. Falando, mas eu não trabalho lá não, vou mandar o recado, tá? Pois é, eu acho um desperdício, mas enfim, cada um com suas decisões, né? Cada gestor com as suas decisões, mas eu acho um desperdício. Mas o rádio dá muito improviso pra você, seja em qualquer área. Se você era um locutor, você tem um improviso legal, a tua escada era fazer televisão. E aí, pô, eu posso citar tanta gente. Pô, o primeiro de todos é o Faustão, né? Que era repórter de campo, né? Verdade. E você vê, logo depois, a Milena se libere, que ela era minha companheira de Rádio Cidade. E depois ela saiu da Rádio Cidade, foi pra finada TV Manchete. Depois é que ela recebeu o convite pra ir pra TV Globo. E hoje ela tá na Record. Mas ela era de rádio. Antes disso ela era da Fluminense, depois foi pra Rádio Cidade. Então, pô, o rádio é o grande professor de vida, né? Formou boa parte da rapaziada. Muita gente. Boa parte. Os narradores também, o Luiz Roberto. Sim, pô. Pensava em rádio, né? É a coisa do... É a coisa do você estar lá ao vivo. Tudo bem que ninguém tá te vendo, mas... Pô, tu tem que mandar ali na lata. Errou, passa por cima, manda um caco, faz um improviso e vai embora. E os caras dizem, né? Eu já vi, falava o João, que a relação fica muito próxima com o ouvinte. É. E vocês não se veem, mas parece que os caras te conhecem de uma forma muito íntima. Pô, Fernandão, você tem ali... É muito rápido, né? De repente você tem as perguntas que você recebe dos ouvintes na hora. Pô, o Anselmo sabe disso, que ele também vive isso, né? De certo modo aqui com as pessoas que mandam as perguntas, né? Governo exatamente isso aqui agora. Eu sei por isso que eu falei isso, que eu vi você vendo aí. Você vê... Só que em rádio era a galera que ligava. Pô, quero saber não sei o quê e tal, para falar comigo aí e tal. Você falava com a pessoa assim, rápido, e a resposta, como você disse, era rápida e imediata. Não, isso deve ser muito louco. Não, isso deve ser muito louco.